É assim que veio a minha base da Boca Rosa, completamente quebrada, olha isso, completamente quebrada, e não só a base, vários produtos que eu vou pôr as fotos pra vocês. Gente, quero deixar registrado aqui que eu vi um vídeo do Kevin Lopes falando que as maquiagens dele da Boca Rosa vieram quebradas, um blush e tal, e eu falei, ah, que é biscoito, né, na hora eu pensei, ele abriu o produto inteiro, não, as minhas vieram quebradas também, eu nem abri o produto inteiro, eu só abri a pontinha e vieram quebradas, acabei de receber, caixa aqui, olha como tá minha base, gente, vocês conseguem ver? Deixa eu pôr bem na luz, porque eu quero que vocês vejam que veio toda rachada, aqui ó, toda rachada do lado, olha aqui no meio como tá, ela simplesmente veio rachada, rachada no meio, rachada nas laterais, e foi isso que eu abri do produto, tá? Eu não abri mais que isso, completamente rachada, e não só a base, todos os produtos estão com algum tipo de rachadura, essa é a qualidade, saudade de quando a Bianca fazia com a Paiô, porque essa é a qualidade atual dos produtos dela. Lembrando que essas bases custam 90 reais, tá, acima do preço que era dela com a Paiô, olha isso, gente, olha isso, eu vou deixar a foto pra vocês, de todos os produtos do estado que vieram, inclusive o brush veio um pouco menos rachado que a base, mas veio, ó, a base está se desfazendo, gente, é um negócio absurdo, absurdo, e eu espero ter meu dinheiro de volta, porque isso aqui é simplesmente lamentável, aqui ó, acho que agora vocês conseguem ver que eu não tô mentindo, que isso aqui é simplesmente lamentável, uma marca fazer isso, gente, cobrar 90 reais por isso aqui, é lamentável. Gente, bom dia, Só quero falar uma coisa, porque eu tô sendo detonada, é inacreditável, cara, nos meus comentários do meu vídeo mostrando a base da Boca Rosa, não só a base, o blush que vieram desfarelando, totalmente quebrado, parece que o produto tá vencido e podre, não tem como usar aquele produto, e quem é detonada sou eu, eu paguei, né, pra receber um produto de qualidade, vem todo quebrado, e eu sou a detonada, né, porque dinheiro nasce em árvore, eu acho que pra vocês, dinheiro nasce em árvore, o meu não nasce, eu trabalho muito, meu amor, eu ralo muito pra pagar minhas contas, se o seu nasce em árvore, pagar 90 reais em cada produto, e vir quebrado, tá tudo ok pra mim, não, eu vou reclamar, e eu vou exigir meu dinheiro de volta, como eu estou fazendo, até agora eu não fui respondida, aos que estão falando, ah, não foi reclamar no site, vem reclamar na internet, não, eu não fui respondida até agora, eu estou esperando um posicionamento da marca. Eu quero ver a hora que acontecer com o seu dinheiro, porque eu gastei quase 800 reais comprando os produtos da Bianca, porque no dos outros é refresco, mas quero ver você gastar isso e chegar na tua casa, os produtos esfarelando, aí eu quero ver qual vai ser a sua reação, e eu acho que vocês ainda não entenderam, tem que desenhar, porque tem muita gente ignorante, né, que esse perfil é de resenha de produtos, eu estava pronta pra fazer um unboxing com produtos da Bianca, e depois fazer o teste da base dela, é resenha de produto, como eu vou fazer resenha se o produto veio quebrado? Então, aqui eu vou falar se o produto é bom, se não é, aqui eu vou falar se eu gostei ou não, se veio ok ou não, independente de ser a sua ídola, por isso que essas blogueiras e influenciadoras estão milionárias e você continua pobre, porque você continua lambendo, 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 gente que vocês nem conhecem e fazendo isso, e a gente que aceite tudo, não, aqui a gente não aceita, resenha de produto aqui, não quer? Vá pra fã clube delas, vamos ver o vídeo. Vamos aí de unboxing dos produtinhos da Boca Rosa que chegaram, gente, que tá todo mundo ansioso, vem comigo. Gente, comprei as coisas da Boca Rosa, na verdade, assim, me decepcionou, porque eu não consegui comprar o tom certo da minha base, porque tinha esgotado em 5 minutos de live, gente, então eu comprei o que tinha, eu saí correndo comprando o que tinha, eu consegui comprar os blushes que eu queria, os pós, mas a base e o corretivo, realmente eu comprei o que tinha e aí eu acho que não vai fazer fit com a minha pele, porque eu sei que o meu tom, pelo que eu vi que a Bianca explicou, é BR6, e aí eu comprei BR8, não sei se vai funcionar, acho que não, gente, e o contorno eu comprei BR29, que eu acho que vai ser muito escuro pra mim. Enfim, era o que tinha, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, esse vídeo vai ser só mostrando as coisas que chegaram pra vocês, mostrando os produtos, e no próximo vídeo que sai ainda hoje pra vocês, eu vou testar a base com vocês e vamos ver se é tudo isso mesmo. Então, falando na base, gente, eu comprei o chique de pele, ela vem nessa embalagem aqui, super bonitinha com a boquinha, uma graça, tem a boquinha aqui também, a embalagem tá muito bonita, gente, ó, tem a cor aqui, gente, nada a ver com o meu tom de pele, mas tudo bem. Ó, ela é rosinha por dentro, eu amei, e ela é assim, veio toda suja, mas tudo bem, sei lá, veio com pó fora, gente, meu Deus, enfim. Enfim, e ela é assim, escrito boca rosa, tem a boquinha em alto relevo aqui também, e é a BR29, essa é o contorno. Ah, não sei se vai ficar tão escuro pra mim não esse contorno, gente. Ô, gente, veio meio quebradinho, cara, que estranho. Ó, peraí. Eu acho que pode ser que não fique tão escuro esse contorno pra mim, gente. Me surpreendeu. BR29. Eu achei que ele ia ficar muito escuro. Vamos ver. Mas eu vou fazer a resenha pra vocês, só que eu achei ele muito amarelado pra minha pele. Mas vamos ver. Eu acho que não vai rolar muito esse tom. Essa tampinha, gente, é importante vocês deixarem, tá? Deixem ela, vem com a tampinha, pra não secar o estique. Então, deixem bonitinho como vem. A base, que é a BR8 que eu comprei, que pelo que eu vi, a Bianca pôs um comparativo às bases antigas, e a minha base seria a BR6. Então, eu acho que vai ficar um pouco escura. Mas vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aparentemente, é difícil de abrir esse negócio, gente. Meu Deus. Cara, veio todo quebrado. Gente, eu vi um menino falando sobre isso, e veio todo quebrado meu também. Eu acabei de abrir com vocês. Acho que foi o Kevin Lopes, gente, que fez a resenha. E o dele veio quebrado. Eu nem vou abrir mais, gente, porque isso aqui vai cair. Caraca, eu tô chocada. E eu até achei que ele tava exagerando tudo. Ele não estava exagerando aqui, gente. Veio toda quebrada. Isso aqui custa R$90. R$90. Meu Deus, Bianca. Que isso? A gente pagou R$90 pra receber um produto quebrado? É isso mesmo? De verdade, eu tô chocada. A gente pagou R$90 pra receber um produto quebrado. Eu vi o Kevin Lopes postando sobre isso, e eu falei, ah, deve ser biscoito, deve ser... Cara, ele tava certíssimo. Ai, meu dinheiro, eu vou mandar mensagem pra eles, que eu exijo a troca, gente. Que vergonha. Enfim, os blushes eu comprei o Vicks, que ela tava falando muito sobre esse Vicks. Agora eu já tô com medo de ter vindo tudo quebrado. Gente, que absurdo. Olha, realmente o nosso dinheiro pra essas blogueiras é capim. Todos vieram um pouco quebradinho, gente. Todos eles vieram nas pontinhas quebradinho. Que qualidade, hein? Eu não esperava, gente. Os produtos da Bianca são maravilhosos, que ela fazia com a Payot. A qualidade era perfeita. Eu não esperava. Eu realmente não esperava. Olha isso. Todos vieram um pouco quebradinho. Gente, que vergonha. Nossa, eu agora, eu só sei que eu quero falar com eles e eu quero meu dinheiro de volta. Gente, o que tá acontecendo com essas blogueiras fazendo qualquer coisa? Gin, que eu comprei e também gastei uma nota, gente. Vamos ver o gin. Meu pai. O gin veio inteiro. O gin veio ok. Tá inteiro. Pelo menos um produto inteiro. Gente, eu tô chocada. Veio ok. Não, tá quebrado, ó. Tá vendo aqui na pontinha que ele tá quebrado? Na pontinha ele tá quebrado. E olha que o Kevin, ele abriu o produto inteiro. Eu nem tô abrindo inteiro, hein, gente. Que loucura. Enfim. Nossa, eu tô muito revoltada, gente. Porque eu gastei uma grana. Uma grana. E aí vem tudo de qualquer jeito. Ó, eu ganhei a Necessaire. Da Boca Rosa. Que os primeiros a comprar ganhavam. E vamos ver o pó. Eu comprei a Jujuba. Espero que esteja intacto. Gente, eu tô chocada. Sério, eu tô... Eu tô triste. Porque eu sou muito fã das maquiagens da Bianca com a Paiô. E saí da Paiô pra fazer isso, ó. Embalagem, Boca Rosa. Esse o Jujuba é o rosa, tá? Ele vem inteiro. Tudo certinho. Nossa, eu tô chocada, gente. E eu comprei também o pó pra testar. Esse aqui é o... Esses são os translúcidos, tá, gente? Esse é o Cocada. Eu quero testar o Cuscuz também. Que ela posta bastante. Aqui, ó. Também veio inteiro. O problema realmente foi nos produtos em chique. Vão mandar mensagem pra marca. E eu vou postar tudo aqui pra vocês o feedback. Que tristeza, gente. Que tristeza. Realmente aconteceu com o Kevin. E eu achei que era biscoito. E não é. Ó isso, gente. Produto crebrado. Jesus Cristo. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Produto quebrado. Produto quebrado. Lamentável. Enfim. Comentem aí embaixo se vocês compraram. Esse estigão inteiro de vocês.